Doelo, take 3! Não faz questão Foi sempre assim Diz que não vai mudar Oh não Oh não Já tudo tem um jeito Que quer resolver Fora da lei Era assim que ia ser Canto aprontou E foi para a prisão Oh não Oh não Oh não Dentre os bandidos Ele era o mais temido Bem solitário Não tinha mais amigos Nessa prisão Ele não quer mais ficar Oh não Oh não Oh não Uma saída Ele quer encontrar Quase não fala Prefere Encarar Tudo que quer Está ao seu alcance Sempre Em busca De uma nova chance É Desde criança Sua mãe falava Este não é fácil Só faz coisa errada Porém chegou A hora De ficar esperto Logo entardece O sol já vai embora As decisões Não podem ter Demora A paz Que ele procura Ele está muito perto Uma saída Ele quer encontrar Quase não fala Tudo que quer Está ao seu alcance Sempre em busca Sempre em busca De uma nova chance Sempre em busca De uma nova chance Sempre em busca De uma nova chance De uma nova chance Sempre em busca De uma nova chance Sempre em busca Human of Ocean City